Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing, como todos os meses, hoje vais fazer a unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e hoje temos a caixinha de Agosto para abrir, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Portanto, como já viram, a caixinha deste mês é tipo coral, por acaso não sei se isto é bem vermelho ou sem laranja, mas eu diria que é um coral e abrindo a caixa voltamos a ter, foi logo a primeira coisa que eu reparei, voltamos a ter a revistinha, portanto, como é que isto chama? Eu não sei como é que isto chama, mas pronto, eu chamo-lhe o livreto, isto é a revistinha que vem todos os meses, houve dois meses que nós não tivemos esta revista portanto, que vinha em formato digital. Eu acho que, apesar de me ter, entre aspas, atrofiado um bocadinho no início, até era mais ecológico ter isto em formato digital se fosse enviado a todas as pessoas que fazem a subscrição todos os meses, acho que era uma boa coisa de se adotar, mas pronto, tudo bem temos a revistinha de novo, que nos mostra o sneak peek da caixinha do mês de setembro, portanto, é aqui um marine cream da Elemis para setembro e depois abrimos o papelinho cor-de-rosa e temos os nossos seis produtos e portanto, vamos começar aleatoriamente com a ajuda da revista. Ora então, antes de começar, uma coisa que eu também vim a perceber, até porque recebi muitas mensagens de pessoas que também subscrevem a caixinha no Instagram, eles não só fizeram diferentes o mês passado como acho que agora este mês voltaram a fazer, portanto, a Look Fantastic está a fazer caixas diferentes antes era uma caixinha mensal que era entregue igual para toda a gente, às vezes diferiam um produto ao outro mas, agora temos mesmo caixas completamente diferentes. Não percebi se são duas ou se são três mas o que eu estou a perceber é que eles estão a enviar caixas completamente diferentes para toda a gente não sei se é propriamente uma estratégia ótima porque, apesar de... eu, por exemplo, acho interessante porque acaba por mudar um bocadinho aqui o esquema da coisa e a dinâmica da coisa acho que vai ser muito difícil agradar toda a gente com as caixas diferentes portanto, a menos que haja a opção de, por exemplo, a pessoa ver quais é que são as opções de caixa e escolher, acho que não vai ser fácil agradar toda a gente no entanto, pelo que eu percebi, e não sei detalhes, nem sei se isto está certo pelo que eu percebi, há várias caixas diferentes agora digam-me em baixo nos comentários se recebem a caixinha mensal se a vossa foi igual à minha, se foi diferente digam-me o que é que acham desta situação toda das caixas diferentes e então, vamos começar com o primeiro produto que é da marca Bella Pierre e é um blush solto, portanto, blush em pó solto e este então é o Bella Pierre Cosmetics Mineral Blush in the Color Amaretto portanto, a cor é Amaretto e é, portanto, um blush de pó mineral, daqueles mesmos soltos, sabem? e, portanto, para utilizar, isto é produto provavelmente full size porque estes pós soltos não se precisa de muita quantidade porque eles rendem muito e valem 15 libras e diz que é cremoso, não comedogênico recomendado para dermatologistas ou maquilhadores este blush mineral vai trazer um blush luminoso e cor luminosa e saudável à tua pele portanto, pôr um bocadinho de produto, tirar o excesso na tampa e aplicar no rosto 15 libras é o primeiro produto e eu creio que este é full size depois temos um produto da marca Caudalie este eu diria que é uma miniatura por acaso, em sérum, se calhar isto é um deluxe é 10 mililitros, portanto, não sei dizer ao certo sei que vale 15 libras e 33 e é um sérum que é o Vinyl Perfect Radiance Serum e diz que é um favorito no mundo inteiro e é por uma boa razão, diz que tem muitas vinirferinas 62 vezes mais efetivo do que a vitamina C e está cientificamente provado iluminar as manchas, portanto, as manchas escuras no rosto até 4 semanas, portanto, iluminá-las até 4 semanas e, portanto, baixar o tom delas pronto, este então vale 15 libras e 33 e é um produto ou mini ou deluxe eu diria que é deluxe porque 10 mililitros não é horrível, portanto um produto deluxe de seguida temos duas opções, portanto, ele dava-nos aqui duas opções nesta caixa da marca Ico e eu recebi a opção azul portanto, a opção preta era uma máscara de pestanas que era a Black Magic e a que eu recebi era a Lash Alert, portanto, uma ou outra de 4 mililitros, isto é de aluxe mais uma vez e vale 10 libras diz que tanto uma como a outra vai ser para pestanas volumosas e enroladas sem smudging sem flaking e sem crumbling portanto, sem borrar sem partir a máscara de pestanas e sem quebrar em floquinhos a que eu tenho então é a Azul e aqui atrás, por acaso, diz mais algumas coisas específicas desta máscara diz que tem cafeína nos ingredientes para uns olhos bem acordados e diz que ajuda a dar não só o volume como diz que ajuda a dar um grande lift e enrolamento para cima nas pestanas portanto, para dar aquele efeito white eyes wake eyes, tipo olhos abertos, olhos acordados, sabem? pronto, então esta é a Lash Alert Wake Up and Go e é assim, é uma máscara miniatura, quer dizer, daquelas que até costumamos encontrar naquelas miniaturas por exemplo, na Sephora, por acaso, não sei se eles têm esta máscara, mas é um exemplo e traz assim esta escova que como é meio curvada, dá para perceber claramente que nos vai ajudar a levantar e a curvar as pestanas é um produto que vale 10 libras e é o terceiro produto e é Deluxe ora, de seguida, tínhamos também duas opções outra vez ou a body lotion branca ou a body lotion azul portanto, da marca Ahava eu não sei se é assim que se diz, mas vamos assumir que sim e então a opção era ou a Dead Sea Water Mineral Body Lotion ou a Sea Kissed Mineral Body Lotion que foi a que eu recebi a Sea Kissed eu acho que aqui a única diferença será porque é a mesma linha portanto, Mineral Body Lotion só que uma é Sea Kissed e a outra não é a Sea Kissed portanto, eu acho que aqui supostamente parece-me não sei se estou certa, mas parece-me que é a fragrância que é diferente 40 ml, portanto, é um tamanho bem bom, é um Deluxe Size e diz então que é altamente hidratante, de absorção rápida estas body lotions da Ahava trabalham para amaciar e hidratar a pele do pé à cabeça com minerais antioxidantes o corpo vai ficar revitalizado, refrescado e restaurado perfeito para pele sensível não tem parabéns, nem sintéticos e ingredientes daqueles harsh portanto, que agridem a pele isto então vale 8 libras e eu recebi a Sea Kissed que é azul já agora porque se chama Sea Kissed eu quero ver o cheiro cheira-me amar, realmente um bocado é assim branco é bastante espesso até, mas depois até é fluidozinho por acaso cheira super super bem o cheiro é mesmo, mesmo amar se calhar tem aqui qualquer coisa frutada mas essencialmente o cheiro é amar, o cheiro é ótimo espero que seja tão boa a hidratar como o cheiro produto Deluxe e é o quarto produto da caixa da seguida temos um produto da Mayo que é um body wash portanto, um gel para lavar o corpo portanto, para o banho e aqui é o Sun Drenched Body Wash estou a ver aqui um tema que é tudo de sun, sun, sun portanto, coisas muito de verão muito de sol pelo menos em termos de fragrâncias também e então, isto é 30 ml como é um gel de douche isto é um tamanho deluxe, digamos assim 30 ml 30 ml para corpo não é deluxe eu diria que é uma miniatura porque para lavar o corpo normalmente é 200, 100, 150 até 300 portanto, vá pequenino, miniatura diz que tem um cheiro citrus portanto, cítrico com uns brilhantes subtis portanto, um subtle shimmer altamente hidratante formulado com figo indiano e pepperberry que eu não sei será, o que é não sei não vou arriscar a dizer o que é porque eu não sei o que é para fazer um efeito amaciante no corpo e na mente portanto, pôr no banho lavar pronto, basicamente tem um cheiro bom e vai ter uns brilhantezinhos que vai dar aquela iluminação ao corpo isto são então 30 ml e vale 3,15 libras até à data é o produto que vale menos e em termos de rácio portanto, eu não sei quanto é que será o full size mas o rácio se calhar de full size para o mini é o que tem menos quantidade mas ainda assim 30 ml não é nada mal e é o quinto produto e só nos falta então um produto que é um produto que já saiu numa caixinha anterior e acho que já foi há muito tempo por acaso mas como eu subscrevo estas caixas quase desde o início eu lembro-me deste produto e sei que já o usei e sei que até gostei que é da marca Percy & Reed London e é um produto que é o Wonder Balm para cabelo é 30 ml até é um produto bastante grande para cabelo porque isto é aqueles produtos leave-in portanto, aqueles cremes que deixamos no cabelo e então é 30 ml e vale 8 libras diz que é um primer milagroso para usar sozinho ou antes de fazer styling diz que vai fazer com que o cabelo fique mais manageable portanto, mais fácil de mexer não sei passar isto para o português ajuda a adicionar definição brilho e hidratação ao cabelo e às pontas diz para aplicar portanto, no cabelo molhado um bocadinho pôr assim nos fios e ajuda não só a hidratar a ficar com o aspecto bonito mas também ajuda a fazer o styling do cabelo eu já usei o meu antigo inteiro e gostei não mudou a minha vida mas foi um produto que eu gostei e lembro-me perfeitamente deste produto até porque tem tem um packaging muito giro e então vale 8 libras e é o nosso último produto da caixa e pronto, é este vídeo espero que tenham gostado acho que já tivemos caixas melhores este ano e eu digo aqui porquê porque, ok, que temos aqui uma mistura de, portanto skincare de rosto corpo, cabelo e maquilhagem portanto, até está bem distribuído em todos os segmentos do corpo no entanto acho que como só traz um produto full size e os outros são todos ou deluxe ou miniaturas acho que já tivemos caixas mais interessantes e portanto está boa obviamente que se formos fazer o somatório de todos os produtos e dos valores deles vale mais uma vez a pena mas acho que já tivemos caixas melhores não foi as minhas favoritas mas ainda assim não desgostei tem aqui produtos que eu tenho algum interesse em experimentar principalmente os de corpo espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários qual é que foi a vossa versão da caixinha este mês se acharam mais interessante que esta se tiveram diferente se tiveram esta o que é que acharam acharam que foi das melhores que não foi das melhores concordam comigo digam em baixo nos comentários o que é que acham vamos discutir a caixinha nos comentários espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.